Uma palestra, ela é um evento. Uma palestra é como se fosse uma festa, imagine comigo. E a empresa é anfitriã dessa festa. Quem que a empresa vai contratar? Quem ela conhece. Quem ela já tem uma dimensão, ela tem uma ideia do que essa pessoa vai representar nessa festa. Você que quer ser palestrante, provavelmente deseja ser um desses convidados pra essa festa. Só que a gente só convida pra nossa festa quem a gente conhece. E aí eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, mas eu não sou famoso, mas eu não tenho tantos seguidores nas redes sociais. Poxa, mas eu tenho um conteúdo fantástico. Eu sei que você, com anos de experiência, você tem aí talvez conteúdo que traz a solução, que traz aí a chave nessa pra algumas empresas. Seja qual for a tua especialidade. Seja você palestrante motivacional, palestrante mais técnico, palestrante da área de direita, palestrante da área de culinária. Por isso que eu falo que a melhor profissão do mundo é ser palestrante. Porque você faz aquilo que você ama e ganha por isso ainda.